Olá, bom dia. Já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro está hoje na ilha do Marajó, no Pará. Logo cedo, na cidade de Breves, conheceu uma agência barco da Caixa Econômica que leva serviços bancários à população ribeirinha. O presidente Jair Bolsonaro fez o primeiro atendimento de auxílio emergencial junto com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A Caixa tem duas agências barco para atender essas pessoas que têm dificuldades de acesso para chegar até os centros urbanos. Os barcos fazem uma viagem por mês. O barco que atende os mais humildes, que atende aqueles que não têm um telefone celular e muitas vezes sequer têm um CPF. Sentir a emoção também de realizar o pagamento de mais um, mais uma família do auxílio emergencial. Fizemos tudo possível para minimizar a dor, em especial o sofrimento dos mais humildes. Acredito eu, com medidas outras que foram tomadas ao longo desses seis meses, sete meses, que começou a pandemia, brevemente estaremos de volta à normalidade. Durante a visita, também foi lançado o plano Abrace o Marajó, com 109 iniciativas do governo federal para a região. Entre elas, a melhoria da internet banda larga, da rede de energia elétrica e esgoto e a entrega de cestas básicas. A ministra da Maris Alves disse que os recursos podem passar da casa dos 4 bilhões de reais. Aqui já está orçado 1 bilhão de reais para o Marajó. Na primeira fase e até o final, a gente vai passar de 4 bilhões de reais para o Marajó. 3 milhões e 600 mil trabalhadores nascidos em abril recebem hoje o auxílio emergencial. Essa fase contempla parcelas do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão. Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Começou hoje nas rodovias federais do país a Operação Nossa Senhora Aparecida. O objetivo é coibir abusos no trânsito, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante. Haverá reforço no policiamento nos locais com maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. A Operação da Polícia Rodoviária Federal vai até a próxima segunda-feira. A gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.